Olá estudante da primeira série do Ensino Médio, você que está gostando do componente de pensamento computacional, quer aprofundar seus estudos, aprender as linguagens que são largamente utilizadas hoje no mundo da tecnologia, aprender a desenvolver e a criar páginas da internet? Te convido a se inscrever no curso de HTML e CSS do programa Edutec, procure o ícone de inscrição do site que aparece aqui embaixo e inscreva-se. Lembrando que esse curso é totalmente online, de forma gratuita e auto-instrucional, você tem liberdade para organizar sua rotina de estudos. E aí